Música Eu tenho certeza que você está familiarizado com o Lego, esse brinquedo dinamarquês cujas peças podem ser montadas e conectadas de várias maneiras para construir casas, edifícios, hospitais, escolas e tantas coisas mais com a peculiaridade de que qualquer estrutura construída pode ser desmontada e as peças reutilizadas para fazer novas construções. Pois foi baseado nesse conceito que a empresa que vamos entrevistar hoje se inspirou em desenvolver um modelo próprio de construções modulares em formato sustentável com placas de aço, apostando no interesse dos governos estaduais e municipais pelo seu custo mais baixo e maior agilidade na entrega. Eles que foram os responsáveis pela obra do restaurante popular da Central do Brasil, o maior da América Latina, entregue em apenas 90 dias e também do Hospital Modular de Nova Iguaçu, construído em apenas dois meses. Eu estou falando da Quick House. Bem-vindo, Beto Becker. Olá, Cláudia. É um prazer estar falando contigo. Agradeço muito o convite de falar com a TV Alerj. Estou à disposição para esclarecer algumas coisas e mostrar o nosso sistema e explicar para o teu público o nosso sistema construtivo. Pois é, Beto. Eu, pela primeira vez, trouxe aqui um Lego para a TV brasileira, feito de espuma, só para poder ilustrar esse trabalho extraordinário que vocês fazem. Com esse restaurante, por exemplo, vamos começar aqui pelo Rio de Janeiro, porque vocês têm atuação tanto no Brasil quanto do exterior, cheia de peça de Lego aqui. O restaurante, presentemente, oferece 5 mil refeições diárias. Ele foi construído em 70 dias. Foram mais de 500 operários em três turnos, 24 ou 7. Conta para a gente como foi isso. E, em seguida, também do Hospital de Nova Iguaçu. Foi uma alegria a gente ter ganho essa obra, porque é uma obra de cunho social muito importante. Eu acho que ela está ubicada em uma das áreas mais carentes no Rio de Janeiro, onde aflui gente de todos os lados, porque é bem a central onde tem o terminal dos trens, e o terminal de ônibus, e o terminal de teleférico. Tudo converge para aquele ponto. E é fundamental ter um equipamento urbano desse tipo, que possa atender a população. Eu acho que foi um trabalho muito bacana do governo do Estado, e nós tivemos a graça de poder executar essa obra. O nosso sistema, realmente, o nosso produto, a gente, como eu costumo dizer, o nosso produto é prazo. A gente entrega, realmente, as obras em um período imbatível de prazo, muito curto o tempo de obra, sem perder qualidade, evidentemente. Então, esse tipo de construção, como esse restaurante, a gente é a empresa mais indicada para fazer esse tipo de obra. E a gente chega a uma obra limpa, não causa transtorno no entorno. A gente usa a parte de cimento e concreto apenas na fundação. Então, é pouco trânsito de caminhão, de betoneira. O resto, toda a construção é muito limpa, muito seca. Até para o próprio funcionário, para o próprio empregado, é um ambiente muito mais saudável de trabalho, porque não trabalha com água, com umidade, com poeira. Nós trabalhamos tudo com placas, com painéis de aço, executados com aço galvanizado. E esse tipo de construção, ele não impacta no entorno da obra. Então, isso é muito tranquilo. Ainda mais em regiões de difícil acesso, como essa região central do Brasil, que não dá para entrar com carretas muito grandes. Então, é um material muito mais fácil de transportar. Ele é muito leve. Não precisa de equipamentos de elevação pesado. Não precisa de grandes guinchos. pequenos mucs só são necessários. Então, realmente, essa obra foi para nós um grande marco. Porque está atendendo agora a população, felizmente. O governo colocou em funcionamento, finalmente. E o que a gente gostaria é que as pessoas realmente fossem lá e entendessem a obra, vissem que realmente, apesar de ser um produto modular, como um Lego, como a Cláudia estava mostrando agora aí, essa montagem de peças, o sistema é bem isso mesmo. O sistema modular é bem assim. A gente parte de um elemento, que é um módulo, e esse elemento se repete. Então, desde o projeto, a gente procura já fazer o projeto dentro desse sistema. É o sistema todo. Quanto mais peças repetidas, melhor. Tanto para a produção na fábrica, aqui na nossa planta em Canoas, quanto na montagem no canteiro. O que facilita muito eu ter peças iguais, que se repitam. Eu posso trocar uma pela outra sem problema nenhum. Então, é tudo pensado. Desde o projeto, acho que a gente pegou um projeto feito pela Secretaria do Rio de Janeiro, um projeto preliminar, e adaptou ao sistema. Então, junto com a Secretaria, a gente foi ajustando o projeto e fizemos um projeto todo ele modulado, de forma que facilitasse a montagem. Essa tecnologia, Steel Panel, vocês patentearam, né? O sistema Steel Panel está patenteado no Brasil e nos Estados Unidos. A gente trabalhou muitos anos com a marca Quick House apenas. Nós não tínhamos a marca Steel Panel. Mas, houve muita confusão com outros sistemas de aço, como o Light Steel Frame, e nós resolvemos caracterizar o sistema com um nome chamado Steel Panel. Infelizmente, esse nome não havia sido registrado ainda. Então, essa é a nossa marca hoje para o sistema. É o Sistema Construtivo Steel Panel. Nós trabalhamos, diferentemente do Light Steel Frame, que trabalha com perfis independentes de aço, nós trabalhamos com painéis contínuos. Nossa parede, ela fica de aço fechado, contínuo. Então, ele é muito mais simples. Ele tem muito menos elementos para trabalhar. Já foi uma sorte vocês terem esse nome livre, porque no mundo atual, ter um nome livre já é uma benção. Certamente foi uma surpresa. Foi uma surpresa, realmente. Esse nome não está liberado. Mas, felizmente, estava e a gente conseguiu registrar. E ele, então, sendo feito, né? Já está no nome Steel. Ele traz algum tipo de tratamento para ele ter uma temperatura agradável? É assim, o sistema, ele é um conjunto de materiais, né? A base é o sistema Steel Panel, que é uma base de aço galvanizado, um painel de aço galvanizado, de chapa dobrada. Nós dobramos esse material todo em perfiladeiras automáticas. Então, assim, uma produtividade muito grande nos módulos de aço. Esses módulos são encaixados e formam um painel de parede rígido, de aço. Aí, esse painel, ele é preenchido com lã de vidro, e depois ele é revestido por dentro com gesso acartonado e por fora com chapa cementícia. Então, esse conjunto de materiais, essa sequência de materiais, ele dá um isolamento térmico e acústico melhor que a alvenaria. Isso nós temos todos os ensaios feitos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo. E foi aprovado, passou por todos os testes, assim, atendeu todas as exigências do que diz a norma, né? A norma de desempenho. Então, ele atende todas as normas de desempenho. Eu vi que você chegou para trás, Beto, e percebi rapidamente que na sua camisa, além da bandeira brasileira, tem a dos Estados Unidos. Olha aí. Então, em que esse sistema se assemelha e em que esse sistema se diferencia da construção americana que quando você fala me soa parecido? É assim, na verdade, o nosso sistema foi inspirado nos sistemas americanos e o Light Steel Frame, e principalmente o mais antigo, que era o Wood Frame, aquele sistema todo feito de madeira, né? Todo mundo já viu nos cinemas, os filmes, o pessoal construindo casas, geralmente elas são todas de madeira, cheio de sarrafos, assim, e revestidas com outra madeira por fora, e, enfim, os revestimentos prontos. Então, a inspiração foi essa, sistemas leves, sistemas fáceis de construir, né? A gente saiu do tradicional do tijolo, de empilhar tijolo. E, então, dentro dessa inspiração, se fez o painel, se criou o painel com essas dobras, que elas formam, em vez de ter aqueles montantes, nós temos uma dobra especial no painel que forma como se fossem esses montantes a cada 60 centímetros. Então, a inspiração foi americana, mas nós desenvolvemos o produto aqui, e agora estamos levando de volta para lá, exatamente para que nosso painel substitua os sistemas de wood frame. Na verdade, eles vão retirar a parte de madeira e colocar o painel de aço. Então, o sistema é muito parecido, porque depois todos os revestimentos que vêm acima da estrutura principal são iguais. O gesso acartonado, a lã de vidro, a chapa cementícia, são os mesmos elementos utilizados lá no sistema wide steel frame e wood frame. Nossa, quanto orgulho! Parabéns mais uma vez para os brasileiros. Obrigado, Lopes. Vou até citar do Luciano Simões Lopes, que é o CEO da empresa, um administrador. E eu queria que você contasse um pouco para a gente da história dele, para que a gente pudesse entender. Você já contou como é que foi, que é baseado, mas nós estamos superando, então, os Estados Unidos, o que é um marco para o Brasil. Que orgulho! Sem dúvida. Inclusive, o sistema está homologado numa MD County, nos Estados Unidos, que é uma homologação para construção em áreas de risco de furacões. Até antes, a gente tem essa aprovação, a única maneira de construir na Flórida casas, elas são obrigadas a fazer a casa toda em bloco de cimento. Ainda são. As casas lá têm que ser feitas em bloco de cimento. Ou com o nosso sistema. Então, a gente conseguiu aprovar o nosso sistema, uma update count, que é um dos lugares mais difíceis de aprovar. Inclusive, nós tivemos uma feira agora em Las Vegas, em janeiro, e nós comentávamos com isso com o pessoal que visitava o nosso stand, e eles ficavam impressionados. Bom, se vocês têm o sistema aprovado, uma update count, está tranquilo para o resto dos Estados Unidos. Mas a história da empresa é a seguinte. A empresa nasceu em Pelotas, ela é reunida no estado de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e era uma empresa que fabricava silos. Silos de armazenagem de grãos. Ou seja, já tinha a tecnologia do aço. Se usava aço para fazer o silo. E foi desenvolvendo, e essa dobra do painel era uma dobra que se utilizava na cobertura dos silos. Então, o seu Antônio, que é o pai do Luciano, o seu Antônio desenvolveu o sistema e a partir daí começamos a trabalhar. Me convidaram para trabalhar como arquiteto responsável e ajudar a desenvolver o sistema. O Luciano sempre junto, o Luciano sempre foi um homem mais de marketing, e realmente soube desenvolver a empresa e botar o produto no mercado. Construiu a saída para os Estados Unidos. Então, a gente está com o sistema já... Desde 92, a gente vem desenvolvendo o sistema. Já fizemos, fomos pioneiros, porque, na verdade, nos anos 90 nem existia sistemas modulares no Brasil. Nós tivemos muita dificuldade com fornecedores, porque ninguém conhecia o produto. Tivemos que usar produtos alternativos. Fizemos lojas do McDonald's em 1999, aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, São José, próximo a Florianópolis, em Curitiba, Londrina, aqui em Canoas também, e na cidade de Gravataí, também próximo aqui de Porto Alegre. E nessas obras, a gente acabou inventando materiais, usando materiais que nem eram específicos para isso, mas a gente acabou usando. Por exemplo, chapa de USB que se usa para fazer base, para colocar o vinil siding, que é aquela lâmina de vinil imitando madeira, aqui tem que ser pregado em uma chapa de madeira. E se usa, normalmente, nos Estados Unidos, e agora aqui também, o USB, que é o Oriented Strandboard, que é um tipo de compensado. Só que naquela época não existia no Brasil. Então, nós usamos o compensado resinado, esse que se usa para fazer tapume de obra, para fazer a fixação das... E assim mesmo está lá, há 20 anos a loja do McDonald's funcionando, sem nenhum problema. Agora eles fizeram a remodelação visual deles, eles mudaram a comunicação visual das lojas do McDonald's, e tiraram todo o revestimento, a estrutura permanece à mesa, tem perfeito estado, e recolocaram o revestimento novo, e a loja segue funcionando. Então, é um produto que... O sistema, ele veio se aprimorando. Aí depois, nós ainda fazíamos inicialmente as chapas dobradas em imprensas, hoje nós temos as perfiladeiras automáticas, que também são máquinas patenteadas, para fazer os perfis. E a curiosidade é o seguinte, que nós trabalhamos só com quatro perfis. São quatro módulos que a gente produz. São dois módulos com 60 centímetros de largura, um com 30 e um perfil U de 104 centímetros, 104 milímetros. Com esses quatro módulos, a gente faz toda a estrutura. Tanto pilar, a estrutura de cobertura, a estrutura de entrepiso, a gente faz só com esses quatro módulos. Então, o sistema, ele ganha pela sua simplicidade. O projeto é muito... Fica simples, a montagem no canteiro fica muito simples, e qualquer operário aprende a montar muito rapidamente. Um operário que sabe utilizar uma perfiladeira, uma parafusadeira, e um prumo, e um esquadro, ele monta a casa toda, sem nenhum problema. É a teoria do Lego, né? É a teoria do Lego, exatamente isso. Não, e é exatamente como a Cláudia comentou no início, é possível desmontar. Quer dizer, é uma construção que pode ser desmontada, e com essas peças que foram desmontadas, fazer um outro projeto diferente, ou fazer mais de um projeto, se for uma obra grande. Eu posso pegar uma obra de 2 mil metros quadrados, fazer duas de mil, ou três de 500. Então, é possível essa remodelação das peças de montagem diferente, fazer outro projeto. Inclusive, nós temos um produto que são quatro painéis padrão. Eles têm 1,80m de largura pelo pé direito, 1,80m por 2,60m. São quatro painéis. Um é porta, um é janela 1,20m por 1,20m, o outro é janela 60m por 60m, e o outro é um painel de parede cego. Então, com esses quatro painéis, nós temos vários projetos de residência, e a pessoa pode pegar esses quatro painéis e montar. Então, é muito sim, muito leve. Por uma casa popular de 42m², nós montamos com 21 painéis. 21 painéis nossos, colocam num pallet. Então, com um pallet, tem uma casa inteira. E pesa uma troelada, essa casa inteira. É muito leve. Então, a gente ganha muito com isso. e fora toda a cadeia que acontece nesse processo, porque, por ser leve, eu preciso de menos fundação. A fundação pode ser mais leve também. Não precisa ser uma fundação profunda. Só um radier, que é uma laje de... O radier é uma laje colocada diretamente sobre o terreno. E ela suporta o nosso sistema tranquilamente. A nossa parede, pronta, com os revestimentos, ela pesa 36kg por metro quadrado, enquanto que uma parede de alvenaria pesa 400kg por metro quadrado. Ou seja, a nossa parede pesa menos de 10% do peso de uma parede de alvenaria. Isso aí ganha muito em logística, em fundação, em transporte. Então, é tudo uma cadeia de coisas que vai sendo alterada. Muitas vezes nem se percebe. Gerando economia, economicidade e uma inovação imensa. Fiquei curiosa em saber a formação do senhor Antônio, o pai, então, do Luciano. Ele também é administrador. Ele é administrador. E, na verdade, ele é um inventor. Ele é meio professor pardal, assim. Não tem para dizer. Todos vocês, né? Eu estou vendo que não é à toa que vocês ganharam o selo verde. Sim, nós temos o selo verde da Fundação do Chico Mendes, em função mais dos materiais que a gente utiliza. São todos os materiais, são recicláveis. Até pouco tempo atrás, o gesso acatalado até não era, mas agora já aprenderam a reciclar o gesso acatonado e está sendo usado para fertilizantes e pode ser utilizado, inclusive, reutilizado como gesso mesmo. Então, todos os materiais, o aço, o gesso, a chapa cementícia, todo o material, ele é passivo de reciclagem, né? Então, não dá impacto, mesmo depois da obra terminada, havia não sei quantos anos, desmancharem a obra, todo aquele material pode ser reciclado, não impacta no meio ambiente. Então, felizmente, nós com isso ganhamos o selo verde. fora que a obra em si também tem uma boa pegada de sustentabilidade, só que a gente não usa água. Nós usamos água só no concreto para fazer a fundação, o resto, a obra toda é seca, não tem obra, não tem água, não consome água. Então, é outra característica de sustentabilidade da obra, né? Uau, um diferencial imenso. É surpreendente, porque isso é uma verdadeira revolução na Constituição Civil, né, Becker? É, é assim, e os efeitos estão começando a aparecer, porque nós não temos muito tempo, gritamos no deserto, porque, como falei antes, a gente não tinha nem fornecedores de materiais de acabamento. A gente teve que garimpar e buscar e tentar convencer as empresas a começar a investir nisso. Agora, de uns cinco anos para cá, felizmente, os sistemas modulares, não só nós, como outros sistemas modulares, estão na vitrine, as pessoas estão falando sobre isso, as consultoras estão percebendo que vão ter que usar os sistemas modulares, porque a mão de obra está ficando escassa, né, e o seu modular, ele qualifica a mão de obra. A gente usa menos mão de obra que uma mão de obra mais qualificada, digamos assim. Tem sistemas modulares, por exemplo, que se desenvolvem mais dentro das fábricas, que são sistemas que a gente chama de volumétricos, que vai o elemento mais pronto para o canteiro, esses utilizam mais gente trabalhando dentro das fábricas, né? Então, normalmente, há uma mão de obra muito mais qualificada e está havendo uma escassez de mão de obra para consumo civil convencional, pessoal de cerveja de obra, pedreiro, né? Esse tipo de mão de obra está ficando cada vez mais escassa, né? Mais difícil de conseguir. Outra coisa interessante, quando nós fizemos o hospital em Nova Iguaçu, nós fizemos um hospital em Nova Iguaçu para 300 leitos, 12.800 metros quadrados e entregamos em 60 dias a obra. Então, nós começamos final de maio de 2020 e concluímos no início do mês de agosto de 2020. Meados de mês de agosto de 2020. Então, 60 e poucos dias de obra. Nós não tivemos, nós tivemos lá mais de 500 funcionários e não tivemos nenhum passivo trabalhista. De acidente? Acidente, o que você quer dizer? Não, passivo trabalhista é de processo trabalhista, que acontece muito nas obras. Porque nós ficamos dentro do período de processo de trabalho, de experiência. Quer dizer, cumpriram o prazo, né? Exatamente. Que é uma raridade, é um unicórnio dentro desse mercado. Pois é, exatamente, porque a obra, toda a obra pública, principalmente, ela tem essa pecha do vai atrasar. E realmente, ela se enrola, se atrasa. E toda a obra muito extensa, é muito difícil de controlar a mão de obra. O pessoal cansa de estar na obra. A mão de obra, ela precisa ser sempre estimulada, para que a obra ande bem. Como a obra é curta, as pessoas, sabe, têm mais disponibilidade, parece, para trabalhar, mais tranquilidade. E foi, nós trabalhamos com muitas empresas terceirizadas também. Então, houve uma ótima coordenação entre essas empresas, a gente conseguiu que todas tivessem uma sinergia funcionando, em plena pandemia, ainda por cima, nós estávamos, e assim mesmo, a gente conseguiu cumprir, graças ao sistema, porque a montagem foi muito rápida. As imagens que a gente olha, que a gente fez imagens de drone, na época, é impressionante a velocidade de montagem. a gente tem um contador, um cronômetro, e o avanço da obra foi muito grande, muito rápido. Apesar de a gente ter feito toda a parte de urbanização também, porque não foi um hospital, ele é um hospital totalmente autônomo. A gente fez, além do prédio, em si, com UTIs, enfermarias, e toda a parte administrativa, sala de raio-x, consultores médicos, é toda a estrutura do hospital. Nós já fizemos uma estação de geração de energia, tem quatro geradores diesel, que é o que abastece o hospital, tem uma estação de tratamento de esgoto, para esgoto hospitalar, quer dizer, uma estação complexa, tem toda a central de gases, sistema de ar-condicionado, isso tudo foi instalado nesse período, nesse prazo. Então, é um hospital que funciona de forma autônoma, pode acontecer um cataclismo em torno do hospital que ele continua funcionando, porque ele tem energia própria, tem uma reservação de 200 mil litros de água, fizemos uma enorme reservação de água lá para o hospital, então, ele foi, além da obra em si, a gente fez todo esse complexo, a urbanização, as ruas em volta, com o arruamento, então, realmente, é um case de prazo, assim, que eu não sei se tem outro aí para bater. Beto, eu quero entender mais da parte elétrica e hidráulica, mas a gente vai ter que ir para esse rápido intervalo, e o que eu acho que é fundamental da gente focar na volta do programa, é que a inexistência, que houve a inexistência de aditivos nessa obra, que é outro caso, a ser estudado pela NASA. Então, nós vamos para esse rápido intervalo, e voltamos já já. Tchau.